Fala meus amigos da Forte Caritas, tudo bem? Vitor aqui novamente Hoje eu vou vir mostrar pra vocês Essa Rodocaçamba Guerra 2022 Mais no detalhe Vamos lá, como de praste Essa aqui ela não conta ainda né Com a Lona Fácil Mas aqui na empresa a gente consegue fazer No gosto do cliente Se quiser com Lona Fácil A gente providencia na hora Mostrar pra vocês as balanças Olha como é nova Essa carreta 2022 Se não me engano ela não chegou a dar nem 10 viagens Até tá com o selinho ali no fecho de mola Mostrar pra vocês o Dolly Que é Quinta Roda né Uma das vantagens dela aí né Muita gente hoje pedindo O Dolly com Quinta Roda Aqui no Dolly conta com Suspensor Balanço né Padrão Guerra né Não tem erro Legal que nós participamos agora da Aqui a quinta roda Como que é o sistema do Dolly Legal gente Curiosidade aí Que a gente participou do Da inauguração aqui Que teve da guerra e da Rodoforte E o pessoal explicou pra nós Que eles não alteraram Praticamente nada Da suspensão da carreta Que a guerra tinha antigamente Porque todo mundo gostava né A guerra sempre foi uma carreta que Que o pessoal gostava muito Que eu vou mostrar também ó Caixa Tudo bonitinho gente Completinha Agora o que é interessante Lembrando gente Que as carretas nossas Sai com a parte elétrica Independente se a carreta Se for nova Parte elétrica Parte de ar Revisada Só que o que eu acho interessante É Falar da Tara né Lembrando que ela é uma carreta Trinta e cinco metros Vamos lá A Tara da parte da frente Pra vocês verem Seis mil oitocentos e cinquenta Vamos lá Fazem a conta aí A carreta é muito nova né Não tem nem muito o que mostrar O Dolly Três mil cento e cinquenta E a parte de trás Como sempre um pouquinho mais leve Seis mil cento e vinte Lembrando que é trinta e cinco metros Na lata E a carreta preta Ela fica muito bonita Em qualquer caminhão hein E aí gente O que que vocês acharam A gente sempre deixa o telefone Aí nos comentários Quem tiver interesse nesse implemento A pedida Desse implemento É na faixa De trezentos e cinquenta e cinco mil A trezentos e sessenta Fechou? Valeu É só chamar Ou deixar nos contatos aí Seu telefone